Olá meus irmãos boa tarde beleza Júnior Mendes sete galo a lenda hoje quarta-feira dia 20 de julho de 2022 agora aproximadamente 15 horas dos irmãos eu tô aqui na cidade de Socorro interior de São Paulo distante aí uns cento e quarenta quilômetros da capital mais ou menos tô de férias meus irmãos já estão os dias aí sem andar de moto afinal nem se não nem só de moto vivemos o irmão dá uma olhada aí ó paisagem que eu tô acordando indo dormir com ela aí já tem três dias né eu cheguei aqui na segunda-feira tô entrando no terceiro dia aqui pense na paz no sossego na tranquilidade eu por mim já ficava aqui o restinho do ano né mas não é bem por aí que funciona e meus irmãos hoje é dia 20 de julho né dia dos amigos dia da amizade então abração é a todos meus amigos meus irmãos do YouTube Facebook Instagram WhatsApp aquele abraço meus amigos meus irmãos é nós e olha aí meus irmãos aquela bela paisagem então conhecer um pouquinho aqui do local que eu tô hospedado vem comigo vem comigo ó meus irmãos aqui é o seguinte né os proprietários daqui eles tem um restaurante aqui embaixo aqui é o caminho turístico Rio do Peixe é uma estrada bem famosa ela vai beirando o rio e aqui é cercado por cachoeiras né pessoal tem bastante lugar aqui que leva o pessoal para andar de triciclo quadriciclo enfim aqui tem para quem gosta de esportes radicais socorro é a cidade e aqui é só só apenas dois chalé né esse amarelo tá vazio acredito só vai ter gente aqui final de semana a gente tá hospedado aqui ó nesse roxo quase cor-de-terra aqui ó e esse aqui é maior né você que tem um deck então todo dia de manhã a visão é essa e o final da tarde também por do sol já presenciamos dois aí ó e aí 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 lá embaixo tem a piscina rian adorou o rian se deixar ele fica 24 horas na piscina ele tava até agora a pouco agora foi descansar um pouco e os irmãos também lá embaixo os proprietários daqui eles têm um restaurante ali ó é o restaurante pousada Santo Antônio inclusive lá embaixo também uma pousada e acredito que o pessoal que se hospeda lá também frequenta aqui a piscina só que eu falei a gente pegou aqui dia de semana então somos apenas nós três né eu minha esposa e meu menino minha filha não consegue mais viajar com a gente né devido trabalho dela lá embaixo meus irmãos eu não sei mais ou menos qual o quilômetro da 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 estrada aqui mas daí encontra fácil é restaurante pousada Santo Antônio eu acho que é bacana fazer uma festa tem um salãozinho de festa ali lá tem pia isso aqui é a piscina adulto deve medir aí lá mais ou menos 1 e 70 eu tô em 80 então não tive nenhum problema mas o rian curtiu rian tá com seis anos mas já aprendeu a nadar então ele põe as boinha do braço dele vai embora é é é meu irmão diferente da paisagem poluição veículo para todo lado arranha-céus olha aqui ó só que a noite é só alegria e e sem dizer escuridão o que é o salão de festas deixei minha marca registrada por aqui né faz parte bem espaçoso pelo visto faz tempo que ninguém usa né tem aqui a churrasqueira aqui a gente vai ter uma visão melhor lá de baixo o rio do peixe ele passa logo atrás dessas árvores aqui né entre o restaurante aquele aquela propriedade lá de lá e aí ó tá lá ó santo antônio restaurante queria agradecer também aí o pessoal que nos recebeu muito bem deixou a gente que bem à vontade como se a gente estivesse em casa então antes de ir já tô com vontade de voltar novamente e aqui embaixo a a estrada do peixe não sei caminho do peixe como sei como é que o pessoal chama enfim quem não conhece aí o pessoal de São Paulo vale a pena hein vale a pena reservar um final de semana aí e vim conhecer meus irmãos ficando por aqui né finalizar aí com essa paisagem aí vamos ver o aqui vamos dar um giro aqui de 360 graus e meus irmãos fiquem com Deus aquele abraço Júnior Mendes diretamente da cidade de socorro São Paulo Brasil valeu meus irmãos até mais fui e aí 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 e aí